Chave inglesa Stanley, toda em aço, 10 polegadas, com tratamento químico, fosfatada, alta qualidade e com nota fiscal, ok gente, muito obrigado aí, abraço, produto de alta qualidade. Fica mais alguns dados técnicos aqui da ferramenta aqui ó. E é isso aí, produto original de alta qualidade, abraços aí, até a próxima aí. Tchau.